Nós já falamos aqui sobre os policiais penais, né? E eles estão em vigília, em frente à Assembleia Legislativa, reivindicando uma série de pautas que eles trouxeram aqui nesse material. E uma delas, em especial, vai ser debatida pela Frente Parlamentar em defesa dos servidores do sistema penal, que é o porte de arma. Essa pauta pra eles é muito importante, porque, como a gente já falou aqui, tem várias categorias dentro dos agentes penais e nem todos têm porte de arma. Os técnicos superiores penitenciários e os agentes penitenciários administrativos, eles têm contato com os presos e fazem até, no caso dos administrativos, escoltas de presos, muitas vezes, sem arma. Então, eles estão reivindicando, porque isso já está na lei, mas a SUSEP aqui, do Rio Grande do Sul, não regulamentou esse direito para essas outras duas categorias dentro da polícia penal. Então, eles estão fazendo essa vigília, reivindicando que haja essa regulamentação e a Frente Parlamentar, em defesa dos trabalhadores do sistema penal, vai debater isso no próximo dia 17 de abril, às 10 horas, para formular um acordo entre os parlamentares, que fazem parte da Frente, no sentido de reivindicar, junto à SUSEP, que faça essa regulamentação. Isso também vai ser importante para eles, para que todos, de fato, sejam incluídos na regulamentação da polícia penal, que é outra questão que ainda está pendente. Obrigado. 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 Obrigado.